A festa dos caminhoneiros tá mais ou menos assim, ó E aí, parceiro? Um, dois, três, quatro Que que é isso, babado? É Zé Neto e Cristiano? A Júlio CZ Assim, ó E aí? Tá tocando o modão de arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fecho antecipar Afogando a saudade no queiroz É Zé Neto e Cristiano? Vou beijando esse copo Solidão é companheira, desci de papaga Enquanto cê não volta Eu tô largando as praças Há vezes o sentimento que nunca traça Vou beijando esse copo Abraçando as praças Solidão é companheira, desci de papaga Enquanto cê não volta Eu tô largado das praças, maldito sentimento que nunca se acaba E aí? A falta de você, bebida não animiza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu a flor Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando, tô dando pra gastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse mar Afogando a saudade no querosene Itabaiana! Vou beijando esse coro, abraçando a garrafa Solidão é companheira deste risca vaca Enquanto cê não volta, eu tô largado das praças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse coro, abraçando a garrafa Solidão é companheira deste risca vaca Enquanto cê não volta, eu tô largado das praças Maldito sentimento que nunca se acaba E aí Oh, 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 oh A falta de você tem vida Não administrado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Pra sofrer palavra Por mesmo quatro dias tentando Ela nada de me atender Outras bocas se desencarnando Coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de pá pra tentar Solta a voz, vem, 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 vem Vem, vem Tô tentando apagar a minha tripeira Tô tentando apagar a minha tripeira Lindo demais E numa cadeira de aço enferrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse que cirada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata Por quê? Ai, ai, ai Deu uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom, jogue essa lata fora Um mês e quatro dias tentando Ela nada de me atender Outras bocas se desencarnando Coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de pá pra tentar Te esquecer Ei, ei, ei Sentado Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse que cirada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata E numa cadeira de aço enferrujada e bebendo Achei que eu tivesse que cirada na lata Achei que eu tivesse que cirada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata De Coca-Cola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu o quê? Oh, saudade Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom, jogue essa lata fora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade inteira agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom, jogue essa lata fora Vai sofrer pra lá, miserável Já doeu Tanto fiz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tava assim de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Vem cá, meu Deus A minha notificação preferida Já foi Mas não é mais A número um da minha vida Se tem te dizer Mas eu já superei Eu já superei Você Tô O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais Não tem mais eu e você Tava assim de entender Você Você me deu aula de como aprender Você Te esquecer E A minha notificação preferida A minha notificação preferida Já foi Mas não é mais A número um Se tem te dizer Se tem te dizer Mas eu já superei Você E a doer Se tem te dizer Se tem te dizer Tá Se tem te dizer Já doei Mas hoje não dói mais E aí Fica estranho aqui, é chope? Mais ou menos Vamos pra mim aí É Júnior C.D. Os carros de vidro e a cilindros de chão Se eu tivesse abaixado a voz Pra sofrer palavras Por meio de quatro dias tentando Ela nada de me atender Outras bocas se desencarnando Coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de pá pra tentar Solta a voz Vem, 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 vem Vem, vem! Eu tava com uma galéia de ferro Lindo demais E numa cadeira de aço e ferro Já tá bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Já chega de ver, esqueci da, na, 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 na hora Até ver o seu nome escrito na lata O quê? Ai, 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 ai É uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom, joga essa lata fora Um mês e quatro dias tentando Ela nada de me atender Outras bocas foi desencarnando Coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de pá pra tentar te esquecer Vem, 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 sentado Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecida da nada na cara Até ver o seu nome escrito na lata E numa cadeira de aço envergonhada e bebendo Achei que eu tivesse esquecida da nada na cara Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Deu o quê? Oh, saudade Ai, 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 ai Carçom de orquestra lá tá fora Ai, ai, ai Deu uma saudade inteira agora Ai, 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 ai Carçom de orquestra lá tá fora Eu vou trocar meu celular Se eu ver mais um vídeo seu Certeza que a minha vida vai dar por um triste Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Selfie de hoje, vai lá Levanta a mão aí pra selfie, vai Não tem selfie Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou com esse ódio de mim, agora eu tô aqui No bar de tutela No bar de tutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente Quem dera o que você não me bloqueou, não para de chorar em cima da terra Eu vou trocar meu celular Eu vou trocar meu celular No bar de tutela, que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Mais um vídeo seu sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triste Me mata não Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular Quem só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triste Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Beijo na luta do Rio Galera de Minas Sul, Goiás Galera de Pires do Rio, Goiás Agora eu tô aqui No bar de tutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente Quem dera o que você não me bloqueou, não para de chorar em cima da terra Eu vou trocar meu celular Eu vou trocar meu celular No maquete João Que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triste Me mata não Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Só vocês Eu vou trocar meu celular Se eu ver mais um vídeo seu Certeza que a minha vida vai dar por um triste Me mata não Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Muito obrigado, gente Eu vou trocar meu celular 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 E de novo, você vindo com esse papo todo Dizendo que quer terminar, que acabou, é o fim Mas não é tão simples assim E de novo, você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você não iria, não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim E de novo, você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você não iria, não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Vai carequinha Vai carequinha Toca meu carequinha Se fosse você não iria, não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria, eu não iria, não ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Muito obrigado, Brasília Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Tô aqui em doer, essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você, seu salmão Traz uma carona no final de uma balada Nem vou me sabendo o som Dois estranhos numa cama temporária Fazendo amor consciente que é só momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Essa é a hora que mais dói Quando pensa Aquele corquinho dele Pra você, seu salmão Só mais uma carona no final de uma balada Saber que seu corpo nunca mais dói Dois estranhos numa cama temporária Fazendo amor consciente que é só momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Sofre comigo assim esse viver Assim, assim vem Vai doer Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Sem saudade de você Você, 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 você Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim É alguém seu tomo Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu estri que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já vi sobre te esquecer E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu estri que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já vi sobre te esquecer Eu já vi sobre te esquecer Tá espalhando por aí que eu estri que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já vi sobre te esquecer 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 Se liga Eu já vi sobre te esquecer Eu já vi sobre te esquecer Eu já vi sobre te esquecer Sim O nosso amor Calejou Apanhou Apanhou Que cansou Na minha cama Cê fez tanta pauta E o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil Nhidden Você me deu aula de como aprender a te esquecer A minha notificação preferida já foi A número um da minha vida se vem te dizer Mas eu já superei você Ô, banda boa, amém, São Paulo e Cezé Neto e Cristiana O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta fada E não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida se vem te dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Na número um da minha vida se vem te dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais Mas hoje não vai mais Agora vai Sente na pele tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não Tá nem aí Só pra me machucar Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Essa é pra machucar os corações Apaixonado Eu sei Talvez eu tenha sufocado Do teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Vai encontrar Alguém que você ama e que te faz Alguém que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei Vou te querer Por te amar E vai sentir Toda a diferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor ao amor De quem te ama Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Vai encontrar Quero ouvir, vai Será que você ama e que te faz Alguém que fez comigo O pessoal tá afinado, hein? E vai chorar O que é o que? Nada lágrima que um dia derramei Vou te querer Maravilha E vai E vai sentir Toda a diferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor ao amor De quem te ama Obrigado Obrigado, gente Obrigado Derra Sei que não me queres Perdonar Sabes Eu não consigo entender Se tu me amaste uma vez Como é que agora te entende o igual E não me queres mais E dizes que nunca Me chamarás Quando te sentas solo e tengas ganas de amar En la busca de incesante de mi amor reemplazar Intentando encontrar la salida Quero olvidar Quero olvidar Como se fuera fácil deshacerme de ti Matando nuestra historia E borrante de mi amor reemplazar E borrante de mi Se tu me amaste Que não me queres perdonar Se tu me amaste uma vez Se tu me amaste uma vez En la busca de incesante de mi amor reemplazar Intentando encontrar la salida Quero olvidar Como se fuera fácil deshacerme de ti Borrando nuestra historia E borrante de mi E borrante de mi Vamos cantar su palau com a gente aí Quem sabe cantar su palau? Me chamarás Me chamarás Quando te sentas solo e tengas ganas de amar En la busca de incesante de mi amor reemplazar Intentando encontrar la salida Quero olvidar Como se fuera fácil deshacerme de ti Matando nuestra historia E borrante de mi Poderá 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 Valeu Alguém viu algum erro meu aí? Não, assessora, assessora Vamos lá com a gente então na palminha da mão aí, galera Paneimar 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 Malueram Paneimar 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 Pois que você foi embora Solidão entrou, trancou a porta E não me deixa mais Paneimar Já tentei sair, tentei fugir, não consegui, já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que desfase essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vamos lá! Que nada vai me ligar O que é? Saudade sua Dia nublado, vento gelado, noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Aterro meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você? Pra minha vida Agora só os apaixonados Vida vazia Cadê vocês? Saudade sua Aí, que legal, hein? Vida vazia Todo mundo tomando água e cantando apaixonado assim Vida vazia 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 E aí, parceiro? Um, dois, três, dois O que é isso, babado? Essa é a neta e mexe, né? Eu juro, você vê Assim, ó E aí? Meu E aí? Tá tocando o modão De arrastar o chifre Mas falto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende Que novo eu deixando esse bar Afogando a saudade No queiroz É de alojo no CDS, ó Vou beijando esse bar O que é isso, babado? O que é isso, babado? É de alojo no CDS, ó Você não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copa Abraçando a tarrapa Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto você não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba E aí? Tô tentando apagar fogo com gasolina Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu a dor Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando, mandando me arrastar O chifre nas vazou Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende Que novo eu peço antes de mar Afogando a saudade no querosene Odejando esse coral, abraçando a garrafa Solidão é companheira, deixe risca a vaca Enquanto cê não volta, eu tô largada a fraça Maldito sentimento que nunca se acaba Odejando esse coral, abraçando a garrafa Solidão é companheira, deixe risca a vaca Enquanto cê não volta, eu tô largada a fraça Maldito sentimento que nunca se acaba E aí? Oh, 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 oh A falta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Te hice tanto mal E aí? E aí? Em essa hora Te llevaste de golpe A esperança e minha razão de ser Já não sei o que fazer com esta vida Já perdi a fé Só quero que um dia me perdones por amor de Deus Se te imploro de rodilhas me perdones por mim Eu vou lutar por este amor, tratar de redimir Um erro tão infantil como este por não saber valorar Eu me vi aí sentado como um tonto e sem saber o que fazer Me tomaste de la mano e com tu voz esqueblar andose E com todos os empapados me derriste, foi uma cobardia O que eu fazia e nessa hora Elevaste assim de golpe a esperança e minha razão de ser E a não ser que fazer com esta vida, já perdi a fé Só quero que um dia me perdones por amor de Deus Ave Marela Nossa senhora Nossa senhora Vamos lá com a gente, estamos na palminha da mão aí galera Pois que você foi embora, solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais Já tentei sair, tentei fugir, não consegui Já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que desfaz essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu vou fazer pra não sofrer O que é que eu faço pra você voltar Pra minha vida Vamos lá O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu vou fazer pra te esquecer Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Aí tá lindo Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que desfaz essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu vou fazer pra não sofrer O que é que eu vou fazer pra te esquecer Pra minha vida Agora só os apaixonados Vida vazia Cadê vocês? Saudade sua Aí que legal hein Dia nublado Todo mundo tomando água e cantando apaixonado assim Noite sem lua Tomar as cachaças então Vida vazia De quem é, de quem é? De rendimento Dois e sem sono Dois e sem sono Dois e sem sono Aí, valeu, galera! Obrigado! Vida vazia Saudade sua Lua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono Lua abandono Não aguento Eu não aguento Obrigado a vocês Eu vou trocar meu celular Selfie de hoje, vai lá Passar pra frente Na sua mão Eu vou trocar meu celular Quem só manda mensagem Faz ligação Se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza Na sua mão Eu vou trocar meu celular Se eu ver 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 Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Mão pra cima, Brasília, vai, vai! Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser eu aposto Sem nada ter medo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser eu aposto Sem nada ter medo eu volto Ela não vale o real, mas eu adoro Ai, bebê! Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe Vira a cara, pinja o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser eu aposto Se ela vai perder o meu mal Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser eu aposto Se ela vai perder o meu mal Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser eu aposto Se ela vai perder o meu ponto A parola e o real Mas eu adoro Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Mais alto Mais alto Cem mil com quem quiser eu aposto Se ela vai perder o meu mal Mais alto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser eu aposto Se ela vai perder o meu mal 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 O que que é isso, Brasil? Muito obrigada a cada um de vocês Ela não vale o real Mas o Gustavinha adora 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL